Fala galera, sou Danilo Zanolini, hoje estou aqui na academia HIIT 24 de Comac, vai acompanhando aí que vou passar várias dicas legais de treinos para lutas profissionais de kickboxing. Olha que da hora, aqui é o primeiro andar, onde nós temos a parte fitness da academia. Todo o equipamento completo para treinos de musculação aqui em Comac nós temos. Aqui é onde os profissionais aí, os campeões da Brasília Antae vai tomar um pau hoje. Eles acham que são bons, mas não são nada. Olha aí, essa daqui é a parte do estúdio da academia, onde tem várias aulas de jumping, zumba, aero kickboxing, aero boxing, tramping, é muito massa. Aqui é a parte da nossa academia, da parte do kickboxing, do que a gente ama. E aqui temos vários campeões, hein? Nossa! Boa! 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 Bora! Boa! Boa! Então logo logo tem luta no K1 de novo, já tem três lutas no K1 né Vital? Isso aí, os três lutas. Vamos para a próxima? É a próxima agora, a busca de vitória. Três lutas, três campeões do K1. Nossa! Então, esse um minuto de inchado, eu quero que vocês façam o melhor possível, o mais forte possível. Se você fizer três rounds de inchado, aí nós vamos para a parte de trocação de miros, aí depois nós vamos para a parte técnica de luta, tá? Ou seja, contra-ataque. Respira, respira. Vamos lá, comenta, no tempo. Tem que encostar. Comenta, comenta. Analisando, analisando, analisando. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos, tem que tocar. Marcando ponto, marcando ponto. Olha aí só. Chega aí, chega aí. Vamos falar aqui para a câmera. E aí, galera. Quem você acha que ganhou e quem perdeu? É. Vitão. Ah, eu como juiz. Eu acho que o Vitor ganhou. Por quê? Você tem que analisar a quantidade de golpes que ele fez e aplicou no adversário dele. sempre dando pressão e marcando bastante, não só o rosto, mas o abdômen do seu adversário. Então, essa pontuação é muito importante que vocês tenham após o chato da simulação de luta 2x2. E você, Vitão, qual o seu ponto de vista nessa luta? Achei que eu ataquei mais também e eu queria pressionar ele também nessa cena. Um minuto só, eu estava para cima pressionando. Então, eu ataquei mais. Ok. Alan? Então, se for questão de volume de golpe, realmente o Vitão saiu com a vitória. Na minha ideia, no que eu estou treinando, era encaixar mais o meu direto e o chute baixo. Eu estava insistindo nisso, mas aqui no volume, realmente, eu saí como perdedor hoje. Então, isso daí é muito importante ter esse conceito após cada chato. Por quê? Com isso, você consegue se autoavaliar. O que eu queria fazer é só aplicar o direto no tempo certo e o direto de contra-ataque. Porque com esse direto, eu vou nocautear o meu adversário. Certo? Eu vou nocautear e vou pressionar com o boxe, marcando bastante pontuação que eu vou ganhar a luta na pontuação. O importante é você sair sabendo se você ganhou ou se você perdeu. Ok? Vamos para o segundo round? Olha aí, galera. Fica a dica desse treino que é muito importante para você que faz kickboxing. E outra, acontece muito, acabou a luta, o cara acha que ele ganhou, mas ele perdeu. Então, esse tipo de treino faz com que vocês tenham certeza se você ganhou ou se você perdeu. Aprender a contar pontuação, velocidade e técnica o tempo todo. Olha lá. O que é isso? Tá bom? E aí, como foi? Cara, se for no volume eu ganhei. Você ganhou no volume? Mas ele estava mais querendo minar minhas coxas, mais embaixo na pontuação. E eu estava mais focado para querer ganhar esse round nos pontos. Certo. Então, na sua visão, na pontuação você ganhou. Ganhou no segundo round. E Victor, na sua visão? Eu dei o knockout dele muito direto. Eu chamei a atenção ali na pedra para entrar com um, dois, forte. E esse um, dois, entrou limpo ou não? Entrou. Entrou limpo. Entrou. Essa visualização é muito importante. Você ter ganhado na pontuação, ter visualizado o knockout. Então, vamos lá para o terceiro e último round. Trem massa. Trem massa. Trem massa. Por decisão, o nome do Juizes campeão Danilo Romanese. Trem massa. Trem massa. Trem massa. Trem massa. Trem massa. Trem massa. Mas é, olha, essa é a minha intenção. Eu vou mostrar esse high kick entrando na cabeça dele. Por que? Eu atraí toda a visão dele de boxe, depois comecei a jogar meu quadril na frente. lateral. Aí eu trouxe a visão dele pra cá, ó. Hora que ele trouxe a visão dele pra cá, eu apliquei o chute de cá. Osso. E é perfeito, é um mockout. Osso. Certo? Osso. Ela não viu, não. Não viu, né? Não. A hora que ele entrou no jogo, eu comecei a atrapalhar a visão dele. Esse é o turno aí, porque ele ia começar a pensar, putz, eu tô perdendo o ponto, tem que igualar o ponto. Aí eu trouxe você pra onde eu quero. Então, eu trouxe você pra onde eu quero. A hora que você entrou na minha, você ganha. Então, essa jogada é fundamental. Osso. Olha aí, galera, agora eu vou fazer com o Ala, que vai ser o próximo lutador que vai estar lutando o rosto do capo, nesse meio ainda, né, Ala? Osso, nesse meio. Bora, bora. E aí, galera, eu comecei a jogar um pouquinho em cima, depois eu comecei a jogar nas pernas e comecei a entrar somente os frontais no abdômen dele, atrapalhando a visão dele. Depois a gente tem o frontal na cara. Então, é essa atração do foco pro seu objetivo que é bem importante. Osso! 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 Osso!